E... ação! E fala aí meu corpo! Música! Pomba! Isso aí galera! A vibe aqui tá incrível! Tenho certeza que vocês vão adorar o resultado! Viu? E não deixa de conferir o clipe! Nossa não! Você tá aqui? Não! Eu tô aqui! Mas eu tô no... Música! Vem! 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 1, 2, 3, ação! E aí da puta! É pra caramba! Música! Tá legal! Tá aqui o... Música! Música! Vai Japinha! Vai Japinha! Vai Japinha! Vai Japinha! Vai Japinha! Tira! O que que é isso é lá? Dedinho, dedinho, pra trás! Fica tranquilo, eu acionei um contatinho Pra que eu não se provar Fica tranquilo, eu acionei um contatinho Fica tranquilo, eu acionei um contatinho Fica tranquilo, eu acionei um contatinho Você tá feliz? Isso! Senta! É isso! Abaixo! Tu cantando aqui... Aqui foi seu esquema, ó! É, tu cantando aqui, pô! Tira uma foto dele e mostra pra ele! Isso aqui nas costas, cara! Você vai levar uma dessas aqui nas costas da mulher hoje! Se for pro clipe da bomba eu levo tudo! É isso aí! Sorrisão! Acho que na aula tem que rolar um sorriso! Safada! Gente, safada! Mas olha rápido! Boa! Tá? Tá sentindo o cheiro de sucesso aí? Caralho! Boa! O bagulho tá... Sabe onde eu vejo esse perfume? Não tem não! Valeu, rapaziada! Vai pra quem não viu! O clipe contatinho vai pra todo o Brasil! Aqui no Fantástico que você vai ver! Eu sou o negro do Borel e boto couro pra comer! Valeu, rapaziada! Preste atenção! Tô aqui com o La Santana, esse cara é muito bom! Tô contatinho! Tchau!